Mach Mach é um planeta anão que pouca gente conhece, mas que mesmo assim é um mundo distante e gelado muito interessante. Ele só foi descoberto por volta da Páscoa de 2005 pelo mesmo time que encontrou Ares e Raumea, descobertas que tornaram o status de planeta de Plutão problemático. Antes de ser oficialmente nomeado, o apelido dado ao Corpo Celeste pelos astrônomos foi um coelhinho da Páscoa devido à data. Para manter ligação com a Páscoa, ele foi nomeado em homenagem ao deus Rapanui Mach Mach, que segundo os habitantes nativos da ilha de Páscoa é o deus Chefe, sendo o criador da humanidade e da fertilidade. Na época em que eu fiz o vídeo sobre por que Plutão deixou de ser um planeta, essa era a melhor foto que tínhamos de Plutão, já que a New Horizons ainda não tinha chegado ao planeta anão. No entanto, a qualidade dessa foto tirada pelo telescópio Hubble ainda é até que razoável se comparado com as fotos que temos no momento de Mach Mach. Isso mostra o quão distante Mach Mach está, sua distância do Sol varia entre 38 e 53 unidades astronômicas, e sua órbita possui uma alta inclinação de 29 graus. Um ano por like vale aproximadamente 310 anos terrestres, com um dia passando a cada 7,77 horas. Enviar uma sonda Mach Mach com a nossa tecnologia atual levaria 16 anos, e isso usando uma assistência gravitacional de Júpiter. Apesar de distante e pequeno, tendo 2 terços do tamanho de Plutão, cientistas são capazes de estudar suas características físicas com diferentes técnicas. Quando Mach Mach passou exatamente na frente de uma estrela, por exemplo, ficando oculto, foi possível determinar que o planeta anão atualmente não tem uma atmosfera. Na verdade, é possível fazer observações de Mach Mach por conta própria com o telescópio de ponta. Sabe-se que o descobridor de Plutão quase descobriu Mach Mach em 1930, quando ele estava procurando por objetos transnetunianos. A posição de Mach Mach coincide com a área que ele estava observando, mas essa posição era próxima demais à Via Láctea, e o fundo brilhante de estrelas tornou sua detecção muito difícil. Clyde Thumbull chegou a continuar procurando por planetas depois de descobrir Plutão, mas sem sucesso. Mach Mach, naquela posição, tinha uma magnitude aparente de 16. Mesmo assim, Mach Mach é o segundo objeto mais brilhante do Cinturão de Kuiper, logo atrás de Plutão. A superfície de Mach Mach reflete 80% da luz, sugerindo uma temperatura de menos 240 graus Celsius. Medições do espectro visível infravermelho próximo de Mach Mach revelam que sua superfície é parecida com a de Plutão. Metano deve estar presente na forma de grandes grãos de pelo menos 1 cm, com grandes quantidades de etano e tolina, compostos orgânicos avermelhados, podendo estar presente também. Há evidências de nitrogênio, mas em quantias significativamente mais baixas do que em Plutão e Tritão, lua de Netuno. Essa relativa falta de nitrogênio em Mach Mach acarreta a possibilidade de que o fornecimento de nitrogênio tenha de alguma maneira acabado durante a evolução do Sistema Solar. A possível presença de nitrogênio sugere que Mach Mach pode ter uma atmosfera transitória, assim como Plutão quando ele está mais perto do Sol. Como dito antes, uma ocultação estelar em 2011 determinou que num momento uma atmosfera não está presente, mas caso ela exista, nitrogênio seria seu principal componente. A existência de uma atmosfera transitória forneceria uma explicação natural pro esgotamento desse elemento no planeta anon. Como Mach Mach tem uma gravidade mais baixa do que Eris, Plutão e Tritão, muito do nitrogênio pode simplesmente ter escapado, deixando somente metano pra trás. O telescópio Hubble encontrou uma lua em torno de Mach Mach, que foi apelidada de MK2. Ela dá uma volta em torno do planeta anão a cada 12 dias, orbitando a 21.000 km de distância. Ela tem 175 km de diâmetro e reflete apenas 4% da luz, sendo tão escura quanto carvão. Uma possível explicação pra isso é que o gelo e outros materiais reflexivos têm o sublimado e com isso deixado a Lua, uma vez que a força gravitacional exercida por MK2 é muito fraquinha. Isso tornaria a Lua de Mach Mach similar a cometas e outros corpos no cinturão de Kuiper, que raramente apresenta uma superfície mais clara. MK2 foi descoberta há meros dois anos, em abril de 2015. Não é muito inspirador o quanto ainda há ser descoberta aqui no nosso sistema solar? Se você quiser aprender um pouco mais sobre os outros corpos da nossa vizinhança espacial, confira os outros vídeos de curiosidades aqui no Guru da Ciência. No vídeo da semana passada, eu sortei um quieteco pra comemorar 10 mil gurus inscritos e o sortudo foi o Hawk God. Obrigado a todo mundo que participou e acompanha o canal! Foram mais de 400 comentários em menos de 3 dias, então definitivamente vou fazer isso umas vezes daqui pra frente. Valeu!